Jó 34 Eliú continuou Ouçam as minhas palavras, vocês que são sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Pois o ouvido prova as palavras, como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é certo e de aprender o que é bom. Jó afirma, sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de estar sem culpa, sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios. Pois diz, não dá lucro agradar a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm conhecimento. Longe de Deus esteja o fazer o mal e do Todo-Poderoso o praticar a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez e lhe dá o que a sua conduta merece. Não se pode nem pensar que Deus faça o mal, que o Todo-Poderoso perverta a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse intenção dele e de fato retirasse o seu espírito e o seu sopro, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que lhe digo. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis, vocês nada valem, e aos nobres, vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra de suas mãos? Morrem no momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens. Ele enxerga cada um dos seus passos. Não há sombra densa o bastante onde os que fazem o mal possam esconder-se. Deus não precisa de maior tempo para examinar os homens e levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e coloca outros em seu lugar. Visto que ele repara nos atos que eles praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Mas, se ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus Sou culpado, mas não vou mais pecar. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe? Os homens de bom senso, os sábios que me ouvem, me declaram Jó não sabe o que diz. Não há discernimento em suas palavras. Ah, se Jó sofresse a mais dura prova por sua resposta de ímpio. Ao seu pecado, ele acrescenta a revolta. Com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Amém. Amém.